Do livro de Salmos, Salmos 120, lá no verso 7, fala o seguinte Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra Deus manda dizer pra você, tem alguém no seu cenário que tá falando muito mal de você Só que na cabeça dela, ela tem certeza que você não tá sabendo de nada, que você não vai saber de nada Que não vai chegar aos seus ouvidos Só que você serve um Deus que ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente Então ele faz justiça Então ele manda dizer pra você que ele escuta tudo, vê tudo, sabe tudo E ele não tem gostado do que essa pessoa tem feito Então ela tem denegrido a sua imagem pra trazer um benefício próprio Uma vez que colocar você como o réu da situação, ela fica como a vítima Só que Deus tá chegando pra desmascarar essa pessoa Então se prepare pra saber o que está sendo falado de você Você vai saber que essa pessoa anda falando a seu respeito O que ela anda levando pra outras pessoas E Deus manda dizer pra você, não se preocupe Porque eu sei cobrar Não se preocupe porque a revelação que vai ser feita pra você É uma forma de você acordar, apesar de você já conhecer o caráter dessa pessoa Isso não vai te surpreender Que você já sabe como que essa pessoa é Mas é uma forma também de trazer vergonha pra essa pessoa E não deixar você no escuro Diante do que tá por vir, você precisa saber o que tá sendo falado Pra você não ficar inocente na história Pra você não conviver até com as pessoas que ela anda falando Pra você saber lidar com situações Então Deus manda dizer pra você O que ela está fazendo, eu vou revelar Vou trazer ao seu conhecimento o que tá sendo falado a seu respeito Então se prepare pra descobrir coisas Se prepare para as revelações que Deus vai te fazer por esses dias E não confie mais nessa pessoa Limite, sabe? Guarda as suas palavras Guarde os seus pensamentos Você tem que se limitar Pra que você não venha entregar situações Coisas que acontecem com você Sentimentos que você guarda Pra alguém que você não possa confiar Tá? Mas Deus vai revelar Mais uma faceta dessa pessoa pra você Você não tem noção do que essa pessoa tá fazendo E o que ela anda falando de você para as outras pessoas Denegrindo muito a sua imagem De uma forma vergonhosa Mas Deus vai trazer o seu conhecimento Então toma posse dessa palavra Aguarda Já faz parte de uma justiça de Deus Não entristeça o teu coração Porque Deus manda dizer pra você Você já sabe como que a pessoa é Só que você vai descobrir um pouco mais Do que essa pessoa é capaz de fazer Tá? Então guarda essa palavra E aguarda O que Deus vai te entregar Pra esses dias Que Deus te abençoe No nome de Jesus Então guarda essa palavra E aguarda essa palavra